Olá para você que acompanha aqui a nossa programação, a programação da TV Câmara Guarulhos, nossa programação multiplataforma nas nossas redes sociais e também, claro, pela TV por assinatura. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vindo a mais uma edição do nosso Ponto de Vista, que hoje está Atlético Esportivo. A gente vai conversar agora com ela, que ficou conhecida por ser a primeira brasileira a conquistar a medalha de ouro nos Jogos Pan-Americanos de 1983 em Caracas, na Venezuela, no Epitáculo. Estou falando de Conceição Jeremias, atleta master, que hoje participa com a gente do Ponto de Vista. Conceição, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. Seja bem-vinda. Olá a todos. Olha, é um prazer e uma honra estar podendo falar com vocês, pessoal de Guarulhos. Foi um período maravilhoso, foi assim, anos de ouro da minha carreira, o período que eu passei em Guarulhos. E toda a comida, tudo que aconteceu de bom, na preparação, moradia, alimentação, serviço médico, tudo de maravilhoso que um atleta precisa, eu encontrei aí em Guarulhos. Você é aquela coisa, aquela lembrança maravilhosa de tudo de bom que aconteceu aí. Conceição, você vem de uma família de oito irmãos, né? Você é de Campinas. Queria que você falasse como é que foi a sua infância, como é que você foi para o atletismo, né? Como é que você descobriu o seu talento para o esporte? E aí depois sim, qual foi o período que você veio para cá e por que você veio para cá? Bom, eu, na verdade, nasci para isso, né? Na pequena infância eu nasci em uma fazenda do Instituto Agronômico aqui de Campinas e era assim, tudo muito complicado, não tinha água, não tinha luz, a escola era longe de casa, quatro quilômetros e a gente caminhava a pé. Era assim, era uma vida saudável, a gente brincava muito, corria muito e eu, desde a pequena infância, as brincadeiras que eu mais gostava era de apostar corrida, que era o termo que usava na época, e pular pauzinho. E, quer dizer, eu fazia isso já com muita desenvoltura, sempre antes de qualquer brincadeira viram outras crianças das fazendas vizinhas para brincar e eu falava, tudo bem, eu vou brincar, mas primeiro vamos apostar corrida e pular pauzinho. E eu, lógico, ganhava sempre, ganhava dos meus irmãos que eram mais velhos, Então, a brincadeira que mais me atraía era essa, mas eu não me imaginava que em algum lugar do mundo existisse competição de atletismo, de regra. Eu não tinha essa noção, porque a gente não tinha rádio, não tinha TV, tipo, ouvia, tipo assim, ah, São Silvestre que corria na rua, porque tinha um tio que corria, mas eu não tinha noção de nada disso. E só conheci o esporte quando eu entrei no segundo grau, que tinha as aulas de educação física, e a professora descobriu logo que eu tinha talento, e me levou para uma competição de jogos escolares. E, graças a Deus, ganhei as provas. Eu participei, e aí tinha uma atleta que estava competindo nesses jogos escolares, e me convidou para treinar atletismo na seleção de Campinas. E aí, já na semana seguinte do evento, eu comecei a treinar, e isso foi em 1970. E, desde então, eu nunca mais parei. Então, o início da minha infância foi assim. E por que que eu já tinha, assim, qualidades especiais? Porque a escola ficava a quatro quilômetros de distância de casa, morro acima, e eu saía atrasada e tinha que correr para não pegar o portão fechado. Então, eu estava fazendo um condicionamento físico natural, e que as habilidades, elas foram se desenvolvendo por conta. E trabalhos de roça, carpi, colher café, colher algodão, toda aquela atividade era um condicionamento físico que eu não conhecia. Só depois que você entende a modalidade, os trabalhos, a construção, aquela coisa, a gente vê que já tinha um condicionamento natural. E como é que foi o seu período em Guarulhos? No começo do programa aqui, eu disse que você foi a primeira brasileira. Na verdade, você foi a segunda medalhista de ouro da história brasileira nos jovens pan-americanos, com o Epitato lá em Caracas. Daqui a pouco a gente vai falar disso, entrar mais nas competições que você disputou. Mas como é que foi o seu período aqui em Guarulhos? Que período você passou aqui? Por que você veio para cá? Quanto tempo você morou aqui? E aí as competições que você disputou enquanto estava aqui? Olha, na verdade, na época tinha... Eu não sei se era discriminação, não sei como usar esse termo. Mas assim, o atleta que era da capital, que era ali, mais próximo, ele era melhor visto. Então, no interior, na época não tinha foto finish, então quando chegavam dois atletas juntos, não dava para ver quem era o primeiro e o segundo. Então, eu sempre era passado para o segundo. Sempre alguém da capital tinha mais vantagem do que o pessoal do interior, na verdade. E aí eu tive que ir mudando. De Campinas eu fui para Piracicaba, porque era a equipe um pouco melhor estruturada. E de Piracicaba eu fui para Guarulhos, porque Guarulhos estava montando uma super equipe, e era tudo o que eu queria. Eu queria competir num grande clube, que tivesse uma boa estrutura, que me desse a condição que eu precisava para me especializar na prova, para poder chegar numa Olimpíada. Porque no interior, isso era muito difícil. E a estrutura de Guarulhos oferecia tudo o que eu precisava. Então, eu fui para Guarulhos no período... Cheguei em Guarulhos em 1979 e fiquei até 1985. Isso me propiciou para ir para a primeira Olimpíada, que foi Moscou, em 1980. Fui preparada com toda a estrutura. Então, foi assim, o meu grande sonho era chegar numa Olimpíada, e isso só seria possível estando mesmo numa equipe estruturada como a de Guarulhos. E aí fiquei competindo todos os eventos que tinham campeonato municipal, estadual, campeonato brasileiro, sul-americano. E, bom, e aqui, na minha memória... Bom, eu ganhei todos. Eu fiquei um período de 20 anos, ganhei até um título de atleta mais constante durante 20 anos. Então, nesse período, todos os campeonatos sul-americanos que aconteceram, eu ganhei, o Pan-Americano também foi a maior conquista minha, com a preparação aí mesmo, em Guarulhos. E, na verdade, quando eu cheguei para o Pan-Americano, no ranking, eu estava em quarto lugar. Então, na minha ideia, falei assim, todo mundo pensava na medalha. Falei assim, bom, se eu estou em quarto, vou ver se eu dou a sorte de, pelo menos, pegar uma medalha de bronze. Mas, no decorrer da prova, as coisas foram melhorando para mim. Meu treinador, a Kiu Matsura, ele estava por lá e me orientando sempre. A gente se sente mais seguro quando o técnico da gente... E aí eu consegui a medalha de ouro, não foi fácil, não, foi muito difícil. Então, foram as conquistas daí. E a outra fase boa foi, com a medalha de ouro no Pan-Americano, eu já estava selecionada para a Olimpíada de Los Angeles. E, então, também participei das Olimpíadas de Los Angeles como atleta de Guarulhos. Maravilha. Representou a cidade e o país. Depois ainda disputou as Olimpíadas de Seul em 88. O epitáculo, para quem não sabe, é a versão feminina do decátulo, que são sete provas, o decátulo são dez provas, na versão feminina aí, que você acabou ganhando a medalha de ouro. Daqui a pouco a gente vai fazer um intervalo, para você ver como corre aqui o programa. Mas você chegou a conviver aqui em Guarulhos com o João do Pulo? É da sua época ainda? Você chegou a ter uma convivência com ele? Sim. Era... Nossa... Era como irmão. Éramos como irmãos. E não só em Guarulhos, que quando nós iniciamos a carreira, assim, nossos principais títulos na categoria juvenil, que nós fomos para os jogos, campeonatos sul-americanos juvenil, no Paraguai, e os atletas que mais se destacaram no sul-americano foi eu e ele, ele no salto triplo e eu no salto em distância, que batia o recorde sul-americano juvenil, do salto em distância e ele do salto triplo. Você lembra de alguma história de bastidor com ele? Alguma história de convivência? Porque só para quem não conhece, o João do Pulo foi aí um atleta que se destacou pelo salto triplo, principalmente, e inclusive ele treinando aqui em Guarulhos dá o nome hoje a um dos ginásios aqui da cidade, que é o ginásio João do Pulo. Fala um pouquinho da convivência, da intimidade, acho que é isso que o pessoal quer saber um pouquinho mais, o bastidor. Tem alguma história engraçada? Alguma história que vocês passaram juntos? Você pode lembrar? Bom, nós temos muita história, porque nós ficamos um longo período, então todas as competições, fora do Brasil, por exemplo, alguns atletas de maior destaque, e o que era complicado para mim, que tinha sempre assim, onze homens e só eu de mulher na seleção. Então, tinha aquela questão dos meninos sempre querem me proteger, porque só tinha eu de menina na época. A questão do João era uma coisa bacana, conhecia a família toda, pai dele, Paulo Asso, grande Paulo Asso, as irmãs, conheci todos os familiares, e a gente morou o tempo na casa do atleta, então era uma convivência bacana, a gente estava sempre junto, almoço, e às vezes assim, o treinador ficava rastreando a gente, véspera de competição, para a gente não sair, porque a gente gostava de pagode. Então, a gente fugia, e o treinador, às vezes, ele ficava assim, até umas dez horas da noite, na casa do atleta, levava filme para a gente assistir, para relaxar, para a competição do outro dia. O que ele não sabia, que na rua, lá embaixo, já tinha uma galera com farol, esperando a gente. Quando ele ia embora, às vezes a gente ficava até de pijama, para disfarçar, e quando ele saía, que ele ia embora, crente que a gente ia dormir, a gente saía para o pagode. Aí, de manada, isso quando não tinha nenhum, não era véspera de Olimpíada, nem nada, porque a gente tinha responsabilidade. E aí a gente ia para o pagode, e aí no outro dia, chegava todo mundo atrapalhado, ele já olhava para a gente, ele já sabia. Aí ele falava, se vocês não ganharem as suas provas hoje, eu vou dispensar vocês. Mas aí a gente ia lá, como a gente era campeão absurdo, aquela modalidade, não tinha para ninguém mesmo. Não é arrogância, nem nada, mas é que as pessoas já chegavam se classificando do segundo para baixo, porque o primeiro era nosso, com certeza. Sensacional. Conceição, eu preciso fazer uma pausa aqui, eu vou chamar o intervalo, na volta a gente vai continuar esse bate-papo aqui, tem muito mais coisa ainda que eu preciso perguntar para você, é muito gostoso bater esse papo contigo, flui bem, mas eu preciso fazer essa pausinha, na volta do intervalo aqui, a gente continua esse bate-papo descontraído com a Conceição Jeremias, atleta master, afinal, eu quero perguntar para ela se ela está competindo ainda, o atleta master hoje ainda compete, e ela vai falar para a gente sobre isso daqui a pouquinho, depois do intervalo. Vamos beber uma aguinha, a gente já volta. Legal ponto de vista, está de volta então, a gente batendo um papo hoje com o atleta master Conceição Jeremias, que é natural de Campinas, mas passou um tempo aqui em Guarulhos, seis anos aí, em que disputou Jogos Pan-Americanos, disputou Olimpíadas, e a principal medalha, a principal conquista, foi quando ela atuava aqui por Guarulhos, nos Jogos Pan-Americanos de 1983, em Caracas, a medalha de ouro no Epitáculo. Conceição, você compete ainda hoje? Com quantos anos você está? Você consegue competir hoje? Como é que está a sua vida? De atleta, master. Olha, hoje eu estou com 65 anos, e eu continuo competindo. Na verdade, eu nunca parei, eu só migrei. Competi ao adulto, e como eu não queria parar, essa coisa de participar de um evento de despedida, eu não quero despedir de nada. Então, eu migrei da categoria adulto para o master, assim, automaticamente. o primeiro mundial master que eu participei foi no Japão, em 1993, e de lá para cá, eu participei de quase todos. Tem alguns, acho que uns três, que eu não fui, porque a Austrália é muito longe, e caro, e caro, porque é um master, a gente que paga as despesas. Mas eu consigo um patrocínio, mas todas as edições mundial que eu participei, eu trouxe medalha. Japão, Estados Unidos, África do Sul, Porto Rico, Espanha, Itália, Finlândia, eu tenho medalhas de todos os mundiais que eu participei. Em quais categorias você compete ainda, Conceição? Em quais categorias você compete? Olha, eu comecei fazendo um epitáculo, logo que eu migrei, mas depois eu fui deixando. como eu tenho facilidade nas provas individuais também, hoje eu estou competindo salto em altura, salto triplo e arremesso de peso. Essas são as três provas que eu estou competindo agora no master. Porque a gente vai crescendo com 800 metros, é um treinamento muito puxado, então eu fico com as provas individuais, mas um bom período, vários, eu até competi no epitáculo. E a outra questão é que tem que mudar, o transporte, é sempre muito complicado você levar implemento, eu soltava a vara, levar, tinha que levar, o avião não comportava a vara, então vai deixando aquelas coisas mais complicadas para fazer as mais simples. Mas no último mundial que eu fui na Espanha, depois veio a questão da pandemia, foi cancelado no Canadá, eu ganhei a dada de ouro no arremesso de peso, e no salto triplo, e prata no salto em altura. Ou seja, é uma atleta aí mais do que vitoriosa, em todas as categorias, modalidades que disputou, desde jovem, até agora a melhor idade que a gente chama, a idade mais madura. Conceição, quais são os seus ídolos ou exemplos do esporte da sua época, atuais, em quem que você se espelha, quem que você admira? Olha, no atletismo, assim, foram vários, não tem um só, Demar Ferreira da Silva, Nelson Prudêncio, o próprio João do Pulo, Odete Domingos, foi uma grande lançadora de disco, competiu até pouco tempo no Master junto com a gente, mas, bom, a idade vai aparecendo um problema aqui, um problema ali, que hoje ela está, Odete está impossibilitada de competir. Até aquele período do acidente do João do Pulo, ela ficou meses e meses cuidando dele no hospital, uma grande pessoa. aí os novos, a Mauro e Maggi, campeã olímpica do salto, aquele menino Fábio do salto cumbara, começou aqui em Campinas, então, são os ídolos. Agora tem esse Pio, esse novinho, aí tem Edson, pessoal André, são os medalhistas, enfim, a gente sempre foca naqueles que têm medalha olímpica sem menosprezar os que não têm medalha, mas o Brasil, ele tem uma evolução muito grande, né, no atletismo, hoje a gente consegue ver aí vários atletas se despontando em termos de mundo, tem o Darlano, arremesso de peso, enfim, não dá para falar se eu tenho um ídolo, são vários, né? Claro, Conceição, me fala uma coisa, hoje você é presidente da Associação Cultural Esportiva Campeá, SECAMP, é isso? Você ainda é presidente? Isso, isso. É uma organização sem fins lucrativos, que foi fundada em 2010 aí em Campinas, onde você reside hoje, e trabalha com um projeto de lei de incentivo ao esporte, em âmbito estadual e federal. Como é que é isso? Você consegue captar os recursos do governo e formar atletas aí? Como é que é o trabalho da associação? Queria que você falasse um pouquinho para a gente. Então, é assim, eu criei essa associação com um objetivo único. Então, é tipo assim, tudo que eu passei, as dificuldades que eu encontrei na minha carreira, então, com essa associação, para propiciar as crianças as crianças que não têm condições financeiras de ir num clube, pessoal mais assim, periférico, de vulnerabilidade social, então, o meu objetivo principal da minha associação é levar para essas crianças que não têm condições, oportunizar para eles a possibilidade de participar de uma modalidade esportiva, num trabalho só com atletismo, tem vôlei, tem basquete, tem natação, todas essas modalidades, porque é a dificuldade, se a criança não pratica o esporte, por que não tem como ir no clube? Então, com esses projetos incentivados, eu consigo levar para o maior número de crianças a oportunidade de conhecer modalidades esportivas, então, esse é o objetivo da minha associação, e, graças a Deus, eu tenho conseguido empresas que fazem o aporte aos projetos, então, eu estou agora com o projeto em Jaborandia, ali próximo de Barretos, projeto é atletismo, natação, vôlei e futebol, tem o projeto de natação em Americana, vou começar agora com o projeto de basquete em Piracicaba, e tem o projeto de hockey aqui em Campinas, todos os projetos incentivados, e tem, então, eu não sei, tomara que seja, pelo meu nome, que a facilidade de estar conseguindo o patrocínio, e tem um projeto novo que nós vamos começar no Maranhão, que é um projeto de capacitação esportiva, que tem o aporte da Vale, então, eu já fiz o trabalho antes com a Vale, um trabalho longo, tudo de iniciação, e agora estou retomando esse esse contato, para poder, primeiro, vamos capacitar os profissionais locais lá do Maranhão, depois a gente entra com o projeto de iniciação, que como são reuniões, regiões, assim, que não tem muito conhecimento na área, nós temos que ter os profissionais antes, para eles poderem trabalhar. Você tem um projeto social, o que você faz é um desenvolvimento social, eu não sei se está vinculado de alguma forma, ou de que forma você consegue vincular aí, com a educação, porque eu queria que você falasse um pouquinho da importância também de um atleta conseguir estudar, de conciliar o estudo com a carreira de atleta, porque você é formada em educação física pela PUC, aí de Campinas, você se formou em 1988, ou seja, você estava em plena forma, disputando a Olimpíada, e estava estudando, e juntamente com isso, você estava se formando aí, num curso superior. Então, eu queria que você falasse um pouco da importância de ser atleta, mas de estudar também, porque a carreira não dura para sempre, de repente a gente precisa se manter de outra forma, né? E se esses projetos sociais que você desenvolve, de repente, tem aí algum vínculo com a parte educacional também. Olha, a questão do estudo é bem complicado, pelo menos para mim foi muito complicado. O curso de educação física era de três anos, e eu fiz em cinco. Eu fiz o primeiro ano, segundo ano eu tive que trancar, porque tinha que ficar treinando na Itália, na Alemanha, tinha que ficar três meses seguidos fora, então eu tinha que trancar a matrícula. Eu voltava no ano, fazia mais um ano, no outro ano tinha que trancar. Nessa parte, assim, para atleta já de alto nível é um pouco complicado. Acho que não foi só comigo que aconteceu isso, com vários atletas isso aconteceu. Mas na questão dos projetos, na verdade, a gente usa as crianças da escola, no contraturno. E a gente procura sempre, tem palestras, tudo a gente dá palestra orientando as crianças da importância do estudo, e que a criança que não vai na escola não pode participar do projeto. Então, é uma forma também da gente estar orientando eles na importância disso. Os profissionais que trabalham com a gente, a gente está sempre orientando que eles precisam procurar cursos, que eles precisam se capacitar cada vez mais. É um trabalho conjunto e aquela, também aquela coisa do social, de criar um cidadão de bem através do esporte, tudo isso a gente trabalha dentro dos nossos projetos. Muito importante. Conceição, a gente está chegando já ao final do programa, eu vou pedir para você fazer suas considerações finais, e nessas considerações finais, se você puder falar um pouquinho, porque a gente está com o tempo reduzido mesmo, tem um minutinho aqui para fechar o programa, falar um pouquinho do papel da mulher do esporte, porque você desbravou um pouquinho também esse papel, sendo aí, como você disse, uma mulher no meio de 11 caras, 11 homens lá quando você estava na seleção, então fala um pouquinho do papel da mulher do esporte, e por favor, as considerações finais, eu já agradeço muito o convite, obrigado por ter participado com a gente, tá? Bom, essa questão da mulher sempre foi complicada, no início da carreira tinha a questão dos familiares, ah, porque isso masculiniza, vai ficar com o corpo deformado, e tudo, mas eu particularmente nunca me preocupei com isso, porque era o meu sonho, eu tinha o objetivo, e não tenho ouvidos para nada disso que aconteceu, mas eu agradeço o convite de vocês de poder estar participando para esse pessoal de Guarulhos, que foi a fase de ouro da minha vida, estar aí em Guarulhos fez todo o diferencial na minha carreira, e até hoje eu tenho um carinho muito especial, de vez em quando eu vou aí, eu já tenho um convite para ir aí de novo, eu agradeço toda essa oportunidade de vocês estarem dando, e agradeço também até a Prefeitura, de Guarulhos, da época, tudo que eles proporcionaram para a nossa carreira, de todos os atletas que passaram por aí. Obrigado, Conceição, quando puder venha conhecer a Câmara também, obrigado, viu? Eu que agradeço. Beijo grande, sucesso, sorte sempre aí na sua carreira, esse foi, então, mais uma edição, essa foi mais uma edição do nosso Ponto de Vista, a gente conversou aqui com a Conceição Jeremias, ao Tetra Master, muito obrigado pelo seu carinho, muito obrigado por você ter acompanhado, e a ideia do Ponto de Vista aqui da TV Câmara é exatamente essa, trazer aqui os perfis, os expoentes que passaram aqui pela cidade em todas as áreas, artística, cultural, esportiva, política, econômica, enfim, todo mundo que por algum momento foi destaque aqui na cidade de Guarulhos, a gente procura trazer para que você conheça um pouco mais das personalidades que aqui, que por aqui passaram ou que aqui moram ou que aqui nasceram, enfim, que representam a cidade de Guarulhos. Muito obrigado, e nos vemos em uma próxima oportunidade. TV Câmara Guarulhos, o canal da cidadania. Tchau, gente! Transcrição e Legendas Pedro Negri e Legendas Pedro Negri